Não quero ouvir mais nada, cansei dessa piada, sinto dizer que não dá mais Fica por aí com quem quiser, esquece que sou eu, sua mulher, a única que espera sempre, só por você E eu até que já pensei, que o meu amor, iria te mudar Mas eu tentei e foi em vão, de novo magoou meu coração Eu voltei e me traiu, mas uma vez me iludi Não dá mais Será que dá pra entender que essa história acabou ou tá difícil pra você? Quem venha se despedir, pode ir embora Manda caramba Será que dá pra entender que essa história acabou ou tá difícil pra você? Me entenda de uma vez Por sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais Nem venha se despedir Pode ir embora